Hoje estamos aqui para fazer um pique de gelo no Minecraft. Pra quem não conhece, basicamente é um minigame que se eu ir lá no droi, ele tá congelado. E aí outra pessoa tem que descongelar ele, entendeu? É literalmente isso. Funcionou, funcionou. Cês entenderam como é que vai funcionar, pelo menos? Obrigado. Calma, calma, deixa eu ver se eu entendi então. A gente tem um pique de gelo e congelou. É isso, resumindo, esse é um minigame. Nossa, entendi bem, boa, é isso aí. É o seguinte, a gente configurou aqui, galera, pra ficar um de nós o Hunter, né? Que vai ser a pessoa que vai estar congelando. Ai, ai, ai. Então pra ser engraçado, não fala quem que é, tá ligado? Aí a gente vai ter que descobrir quem que é o Hunter, o caçador. Sou eu. Não era pra falar? É o BK? Sou eu não, hein? Sou eu não, hein? E sai fora, Rigg, não conheço você. É o Alex. É o Alex, e a voz dele tá muito estranha. Da hora que eu nem falei nada, tá ligado? Ele tá me seguindo aqui, ó, ele tá me seguindo aqui, ó. Não, é o Alex, é o Alex, é o Alex. Não, eu não, imbecil. Rapaziada de socorro. Ai, sabia... Mentira. É o Alex aí mesmo. Não é o Alex aí não, galera, não é o Alex aí não. Eu entro a ideia aqui. Já fiquei preso sozinho, velho. Não, Alex aí. Alex aí, Alex aí. Calma, Rigg. Calma, Rigg. Calma, Rigg. Calma, Rigg. Cadê ele? Cadê ele? Você tá no Rigg então? Demorou. Ajuda o Rigg. Ajuda o Rigg, por favor. Vai. Ajuda o Rigg, galera. Ajuda o Rigg. Ah, não, mano. Ah, velho. Cadê, cadê os... Ah, eu fiquei preso. Os villagers. Eu congelei eles já. Ah, eu morri. Não. Ah, já morreu, Rigg. Morri. É, eu acho que a gente vai ter que colocar mais alguns villagers. Oh, piloto. Oi, tronete. Valeu, vem cá. Valeu, vem cá. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Corre, corre, corre. Então o Rigg já morreu então, pelo visto? Morri. Ai, não, eu fiquei parado. Eu fiquei travado. Eu travei no bloco. Calma, mano. Calma, calma, família. Calma, família. Calma, família. Se eu ficar... É isso aí, família. Calma, família. É isso aí, família. Ah, não, mano. Como que eu saí daqui, velho? Vai ficar correndo. Sai com você. Alguém me tire daqui. Não quero ficar aqui, não. Ah, mano. Não, eu fiquei preso. Todo mundo foi congelado. Ah, mano. Olha que você nem perdoou, mano. Não, 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 não. Precisa de uns villagers aí pra ajudar nós. É, então. Eu vou colocar quatro, tá bom? Ou mais? Não. Nove. Cinco, eu coloquei cinco. Se precisar, a gente aumenta mais. Vai lá, dá start cero, né, deck. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Mano, é muito da hora, velho. Gostei. Mano, se for eu... Hummm... Gente, é o Rigg. Sou eu. É o Rigg. É o Rigg. É o Rigg, é o Rigg. É o Rigg, é o Rigg. Não sou eu. Tá, sai, 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 sai. É o droideck, então, droideck. Eu acho que é droideck. Não sou eu, não sou eu não. É o droideck, eu acho que é droideck. Não sou eu não. Droideck, se for você. Droideck, se for você, você tá vendo, droideck, galera? Droideck. Não sou eu não, cara. Ele tá correndo a tragédia, é ele. É ele sim. É ele. Não sou eu não, rapaziada. Vai lá, eu passo pelo Rigg e tuf. Eu tô achando que é droideck, gente. Ih, o BK congelou o Rigg. O BK congelou o Rigg. Ah, o BK não é droideck. Não. Meu Deus. Sai. Volta aqui, Rigg. Volta aqui. Não. Não. Boa, já foi. Volta aqui. O Rigg é muito burro, ele foi ao porto dos villas. Ele não foi ao porto dos villas, tem que descongelar ele. Mas eu tentei ajudar ele. Calma. Você sai de perto aí, BK. Ai, tá guardando caixão, tá guardando caixão. O Dredd é que tá guardando caixão, velho. Ah! Não, se eu morrer de novo eu vou ficar triste, velho. Nossa, o Rigg é ruim, hein, mano. Aqui, rogelou. Bora. Vamos, Rigg. Tomar uma trouxa. Ah, é? Verdade, então. Beleza, só vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, me congelou. Ah, eu tenho 20 segundos. Eu acho que é por causa da bolinha que eu usei. Ah, tá de sacanagem. Não, não, não. Isso aí é contra lei, contra regra. Não, não é não. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Fica aí agora. Rigg! Rigg, cadê tu, Rigg? Fica congelado aí. Tô chegando. Rigg sumiu. Rigg fugiu. Ah, eu vou morrer. Ele deixou vocês pra trás, rapaziada. Não queria dizer nada, não. Lascou, galera. Lascou. Lascou. Volta aqui, Rigg. Não, não. Ah, eu morri. Não. Não. Confio em você, Afonso. Confio em você. Galera, ele tem 20 segundos. Não deixa ele ganhar. Não deixa ele ganhar. Volta aqui. Volta aqui. Não faça isso. Não faça isso, não, senhor. Não faça isso, não. Tenha perdão. Ai, 10 segundos, não. Não, não ganha. Ah, não. Rigg, Rigg, sai. Ah, moleque. Ganhei? Ele esqueceu que tem uns Villages ainda. Tem uns Villages. Ganhamos. 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 É todos os Villages? Ah, não. Tá de sacanagem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí não. Coloquei 4 aí. Coloquei 4 aí. Vai lá, Rigg. Vai lá, Rigg. Vai lá, BK. Inicia lá. Deixa eu... Clica lá agora, vai. Clica lá, BK. Vamos ver o que vai dar agora. Ah, tá de sacanagem, mano. Não, não, não. Ah, mapa pequeno. Agora lascou. Nossa, agora lascou muito. Eu acho que é o BK. Eu acho que é o BK. Ele ficou muito quieto. Será que é o BK? Eu acho que é o BK. Eu não. Ele já tá rindo, já. Aqui, ó. Vou passar pelo village. Ele não vai congelar, ó. Pronto, ó. Poxa, mas quando você passa... Ué, quando você passa, congela? Clica o botão de rito nele, ó. Gente, é o Rigg, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. É o Rigg! É o Rigg! Ele tenta congelar o Droid. Aí, ó. Ele tenta pegar o Droid. Você tenta sair. É o Rigg mesmo, é o Rigg mesmo. Sai fora. Mano, é o Rigg, vei. É o Rigg vindo aqui, rapaziada. Ai, vai, 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 vai. Aí, boa, rapaz. Corre, corre, corre. Corre, cara. Só o village. Eu vou congelar, né? Eu fiquei preso. Vai, 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 vai. Calma, vai, vai, vai. Peguei ele. Corre com você. Boa, 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 boa. Ah, pega ele! Vai, Troy, vai, Troy, vai, Troy! Corre, 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 corre! Cadê ele? Ele tá atrás! Ai, meu Deus! Olê! Corre! Olê! Vai, Troy! Troy! Ah, cogelei! Pega ele, PK. Pega ele, PK. Pega ele, PK. Ainda bem que o PK não tá me ajudando. Pega ele, PK! Ainda bem que o PK não tá me ajudando. Vai salvar ele, PK. Agora tá no caixão! É, tá guardando caixão, hein? Isso aí não vale, não, não. Eu tô congelando o village aí, minha filha. Ele congelou os dois village. BK, volta um pouquinho, vai lá, BK. Vai lá, BK, volta um pouquinho. Vai, BK, vai, BK. Boa, BK, boa, BK. Boa, BK. Boa, BK. Valeu, BK. Vai descongelar os village. Ah, velho, é muito difícil, mano. Não vai dar tempo, Troy. Não vai dar tempo, dois. Não vai dar tempo, dois. Um segundo, um segundo. Falta o quê? Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Boa, boa, boa. Nossa, trouxe pra mim, BK. BK, trouxe pra mim, BK, trouxe pra mim. Relaxa, relaxa. Relaxa que a gente tá bem, a gente tá bem. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. A gente perdeu os village. Se ele congelar a gente agora já era, tá, gente? Só que ele fala isso pra vocês. Não, não, tem um congelado aqui ainda. Corre! Para de correr. Já era. Quatro, três, dois, um. Perdeu. É muito difícil, não dá. Vamos diminuir, vamos diminuir os village. Tem muito, eu acho, tem muito. Isso, isso. Agora você viu que tem muito, né? Coloquei uns dois, acho que dois tá bacana. Nove. Vai lá, vai lá, Rigg, inicia lá. Vai mesmo? Tanto faz, eu acho. Aí foi, 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 foi. Quem que não foi ainda? Só o BK que não foi, né? Não, BK já foi. Então é ele. Então é ele. Não, então é o... Pera, é o Rigg, já foi e o Alexei já foi. Não, não é eu não. Não é eu, não é eu. Não é o Alexei não. Não é o BK, não é BK nem eu. É o DROID! É o DROID! Ok, se eu passo na frente também não congela? O BK passou por mim, ó. Não me congela não. Ele tá seguindo eu, eu tô seguindo ele mesmo. Mano, vem aqui, vem aqui, Rigg, na moral, na moral, na moralzinha. Galera. Eu vou passar na frente de ti, vem aqui. É o DROIDEC sim. É o DROIDEC. É o DROIDEC, ele congelou o BK, Rigg, eu não confio nele. E postou entre a gente. Sai fora, sai fora, sai fora. Ele não é o favor, você não confia. Sai fora, sai fora, sai fora. Bota aqui, bota aqui, Rigg. Bota aqui, Rigg. Nossa, o Rigg é de Rigg, mano. O Rigg é jumentão, ele ouviu o controle de mano. Eu vi que ele tava me seguindo. Bota aqui, bota aqui, Alexei. Não vai pegar... Bota aqui, Kisei. Bota aqui, Kisei. Ah, já era. Ô, Kisei. Opa, bão. Alexei, tem 17 segundos. Relaxa, confia, confia que vai dar certo. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui. Não, 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 não. Tu não vai, tu não vai. Bota aqui, bota aqui. Adeus, Alexei, até a próxima. NÃO! Condela, condela. É só o YouTube, Alexei. É só o Alexei. Não! Era brincadeira, calma. Ah, brincadeira, hein? Bota aqui, volta aqui. Nossa, perto falta só o Alexei. Só tem eu? Não, não, mentira. E os villagers? E os villagers? Bora também. Caramba, mano. Vai, Kisei, vai, Kisei. Eu confio. Manda aqui, Kisei. Manda aqui, Kisei. Ó, 3, 2, 1. Ah, é? 30 segundos, 30 segundos. Faz de novo, faz de novo, faz de novo isso aí. Faz de novo. Ah, ele ganhou. Que ordem! Muito bom! Boa! Muito bom! Eu acho que é bom aumentar os giros, assim, só... Tô brincando, ficou legal. Ah, agora que tá, né? Ficou mais difícil, ficou legal. Agora é o BK. Agora é o BK. Agora é o BK. Aí, ó, não sou eu, ó. Não, vai me esconder, sai fora. Não, não é o BK, não é o BK. É o BK! É o BK! É o Higg! Cuidado, Troy! Cuidado, Troy e o Higg! Cuidado, Troy e o Higg! Cuidado, Troy e o Higg! Foi congelado! Ai, meu Deus! Corre! Meu Deus! Os caras é trouxa, Troy. Os caras ficam aí, juntinho, no meu lugar. Opa! Tudo bom? Os caras ficam no mesmo lugar! Uau! Ai, eu cheguei na co... Eu tava vendo se era ele. Eu vou ser legal, vai. Eu vou ser legal, pra dar graça. Eu vou deixar, vai. Pode se congelar. Tem que apertar shift, tá, Troy? Você sabe, né? Ué! Ué! Como assim? O Troy ficou só olhando. Tem que apertar shift, Troy! Eu não sabia! Ah, tá de sacanagem, mano. Meu Deus do céu! Não, não, não. Foi legal aqui. Deixou assim ainda. Dói, né? Duvido se ela vai pra trás. Teu cadarço, Troy. Teu cadarço, tá desamarrado. Cuidado aí, teu cadarço. Tá desamarrado, hein? Aham, aham. Tá desamarrado, né? Tá assim, cuidado, mano. Cuidado aí, ó. Eu desamarro pra você. Ah, não, não. Dá um play agora pro BK. O BK não foi até agora, tadinho, mano. Tô com dó dele, vai lá, BK. Vai lá, BK, vai lá, BK. Vê se você dá sorte agora. Então, onde é que é? Vai, BK. Tem que ser eu, vai. Sou eu. Vai. Tum. Começou. Ah, não. Não é possível. Corre, 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 corre. É o BK. É o DROI. Eu acho que é o BK, mano. Ah, só que faltava. Eu acho que é o BK. O BK não foi até agora. Ih, o Rigg me acusando. É o Rigg, é o Rigg. Eu acho que é o BK, mano. O BK não foi até agora. Eu não vou nem arriscar a saber quem que é, não. Eu vou ficar... Não é o BK. Não é o BK. Não é o BK. Não é o BK. O BK passou longe. Não é o BK, confia. Para de não sentar ele. É o Alex! Ah, vem de novo. Meu Deus do céu. Poxa, Alex, é uma peste, viu? É uma peste, viu? Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ai, meu Deus do céu. E ele congela justo o BK. O droideki! Opa, tudo bom, mano? Beleza? Pode ficar aí. Tá de boa. Volta aqui, meu querido amigo. Vem cá. Não, não, não. Sai fora, sai fora. Volta aqui, meu querido amigo. Vem aqui. Ah, não. Que susto, velho. Ficou só no shift me olhando, tá ligado? Ah, velho. Socorro, velho. Socorro, socorro. Esquenta, esquenta, esquenta. Vai, família. Vai, família. Vai, família. Vai, família. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Que? Mas o que é isso? Ele é... Eu sabia que ele ia... Eu fui lá, peguei a bola de neve, droi. Taquei nele, congelei. Ué, eu não entendi o que aconteceu comigo aqui. A bola de neve, mano. Ah, morri. Ui, sai. Ah, vou correr também. Filho da mãe. 10 segundos. 10 segundos. Eu tô com os clones. Corre, 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 corre. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu tô com os clones mesmo. Corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Corre, corre, corre. Volta aqui, droideck. Não, separa, separa. Ai, ai, ai. Ai. Filho da mãe. Vai lá ajudar seu amigo, P.K. Ah, é isso aqui. Vai lá ajudar seu amigo, P.K. Calma, calma. Corre. Eu vou segurar, eu vou segurar pra gente ganhar. 20 segundos, 20 segundos. Uh. Vai, tá na minha cola. Toca d'Arsa, P.K. Toca d'Arsa, P.K. Toca d'Arsa, P.K. Continua correndo, P.K. Não para, não para, não para. Uhuuu. Meu Deus, velho. Na curva. Gostei, gostei. Quero mais um vídeo, Jonei. Não, pode ser, pode ser. Vou colocar mais um vídeo. Então, vamos fazer a última saideira agora? Isso, saideira, saideira. Vamos. Oh, o BK é assarado, hein galera? Não foi até agora. Vamos lá, BK. O que é que ela me acha agora? Cadê, cadê? Ali na frente. Ele tá perto e aqui, velho. Oh, ele não foi até agora, nenhuma vez, galera. Nenhuma vez. Azaradaço ele. Não, se ele não for agora, olha, é mentira. Agora acho que é ele. Porque não sou eu. Não, não sou eu, não. Caramba, de novo, não sou eu. Pera aí, Rigg, é você, Rigg? É ele. É você, Rigg? O Rigg tá rindo. O Rigg tá rindo. Não, não, não. É você, Rigg? Não, não sou eu, não sou eu. Tá. Então é o DROI ou o BK? É o DROI. É o DROI. É o DROI, galera. Socorro. Não, é eu, não, é eu, não. É o BK, vocês não gostam. É eu? Eu não, é o DROI, gente. Lógico. Poxa. É o DROI, é o DROI. É o BK, é o DROI. É o DROI. É o BK. Eu não, não sou eu, não. Ele congelou dois vila. Ai, DROI, coitado, que susto, mano. Sai, DROI, sai, DROI, sai, DROI, sai, DROI. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Sai, Cephora, 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 Cephora. Vem cá, vem cá. Peguei, peguei. Ah, mentira, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê, cadê o Rigops? Rigops? Rigopsis. Rigopsis. Ah, então é assim. Ele jogou muito. Ele ficou só no chip inteiro ali, tá ligado? Ah, mas ele foi congelado. Não foi, não, não foi, não. Ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. É bom. É bom. É bom. Calma. Caramba. Você salvou o Rig. Eu salvou, eu salvou, eu salvou o Rig. Ah, boa, 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 boa. Brincar, Rigopsis. Brincar, Rigopsis. Socorro! Cuidado, Rigopsis. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Corre, 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 corre. Eu sou muito ruim. 30 segundos. 30 segundos. Aguenta, corre, corre. Corre, corre. Corre, pessoal. Você é congelado. Relaxa, Rig. Eu faço essa questão pra você. Mentira, trouxa. Vambora, Rigopsis. Corre, rapaziada. Corre, rapaziada. Corre, rapaziada. Corre. Corre. Já era. Vai dar tempo não, galera. Vai. Cada um. Troca um lugar aí. Vai dar olhé nele. Vai dar olhé, dar olhé, dar olhé. Aê! Já era. Tá perdido. Tá perdido. Olé! Olé! É isso aí. Galera, galera, galera. É isso, galera. Já acabou muito. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Meu irmão do céu. Gente, vamos ver o seguinte. Se vocês curtiram esse vídeo, comenta no canal de todo mundo que tá aqui porque geral tá gravando a sua visão. Hashtag Gerardo. Porque assim a gente traz uma segunda parte com até mais pessoas, hein? Pra ser mais legal. Pode ser. Pode ser. Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam agora de deixar o seu like, comentar muito pra que vocês, se vocês estão gostando desse vídeo com pessoas gravando, que assim eu trago mais pra vocês, tá? Então é isso, meus queridos. Que sempre era nessa e fui!